Muita gente, olha só, fica em dúvida na hora de comprar um novo smartphone, computador ou até mesmo um acessório, não é verdade? E é muito importante dizer que nós também estamos aqui para ajudar nesse momento de decisão, olha que bacana. O Olhar Digital criou uma nova ferramenta para apresentar os reviews dos produtos mais interessantes do mercado de tecnologia. Vejam agora alguns detalhes. Todos vivemos em um mundo cada vez mais conectado e para acompanhar a evolução da tecnologia, sempre acaba chegando a hora de comprar novos aparelhos ou acessórios, não é mesmo? O Olhar Digital sabe como pode ser difícil escolher a melhor compra entre as muitas opções que existem no mercado hoje em dia. Por isso mesmo, criamos uma nova ferramenta para apresentar para vocês todas as informações mais relevantes sobre vários produtos, que são avaliados pelos nossos editores especializados em reviews. Com ela, os leitores podem ter informações abrangentes sobre os produtos apresentados, sem ter a necessidade de ler o texto completo ou assistir ao vídeo que mostra a avaliação. Em primeiro lugar, a gente agora tem uma nota aqui na parte de cima do review, mostrando exatamente o que a gente acha desse produto. Em segundo lugar, o box de prós e contras, que mostra quais são os destaques e os pontos fracos de cada aparelho. No final de cada review, você encontra um resumo de como o produto se saiu em cada item de avaliação. Isso possibilita uma visão rápida do desempenho geral, o que pode facilitar muito a decisão na hora da compra. E logo abaixo, a gente tem um comparativo de preços, mostrando quanto esse produto custa em diferentes lojas. Além das notas e dos preços, a nossa ferramenta oferece a comparação de diferentes tipos de produtos. Mas você pode me perguntar, diferentes tipos de produtos têm diferentes características. E a nossa ferramenta foi feita pensando nisso. Então, cada editor tem a possibilidade de colocar as características que interessam para aquele tipo de produto. E a novidade não é exclusiva de produtos como smartphones, computadores e acessórios. Também ficou mais fácil entender a avaliação de games e serviços da área de tecnologia. A gente está trabalhando nessa nova funcionalidade há vários meses com a equipe de TI, fazendo pesquisas, buscando referências, para entregar o melhor review possível para os nossos leitores. A nossa ferramenta está pronta, mas ela está em constante evolução. Assim, a gente promete várias surpresas para os próximos meses. E a volta do Homem à Lua está se revelando muito mais complicada do que o esperado. A NASA acaba de divulgar que os planos foram adiados mais uma vez. E agora, não existe data definida para a missão tripulada da Artemis. Vejam agora. A NASA já tinha divulgado na última semana que o primeiro voo tripulado para a Lua, depois de mais de 50 anos desde a última missão, não iria ser realizado em 2025. Mas agora, um novo relatório emitido pela Agência Espacial Norte-Americana, adiou os planos por vários anos, sem definição de data. O documento se refere ao módulo lunar da nave espacial que transfere astronautas de uma órbita lunar para a superfície da Lua, um elemento fundamental do programa Artemis. O programa depende de um conjunto de veículos complicados, todos trabalhando juntos para levar os astronautas com segurança à Lua, o que inclui o novo e complexo foguete chamado Sistema de Lançamento Espacial, ou SLS, que vai enviar pessoas ao espaço profundo dentro de uma nova cápsula chamada Orion. Enquanto isso, a SpaceX está desenvolvendo a Starship, que também deve transportar pessoas para a superfície lunar. Elon Musk afirmou que o foguete vai estar pronto para decolar em janeiro do ano que vem. Mas o relatório da NASA estima que o primeiro teste de voo orbital da nave espacial deve ocorrer apenas no segundo trimestre de 2022. Vários fatores contribuíram para o atraso, entre eles a pandemia da Covid-19 e um entrave judicial por conta de um processo movido pela empresa Blue Origin. A rival da SpaceX também esperava firmar um contrato para desenvolver um módulo lunar. E antes de decolar com astronautas a bordo, a Starship vai ter que realizar um pouso não tripulado na Lua com sucesso. Todos esses marcos, combinados com muitos dos outros programas, que precisam ser concluídos, levam as estimativas para um pouso lunar tripulado para pelo menos 2026. E isso se tudo correr bem. A Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.